Então, levante suas mãos comigo, mais alto que você puder, e diga Espírito Santo, vem queimar de novo, Espírito de Deus, que eu quero o Teu fogo, queima minha alma, me aviva, eu quero ser incendiado, Pelo fogo de Pentecostes, Aleluia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, queima de novo meu coração Senhor. Salsa que só queima, que não se apaga, somos Tua igreja, vemos Te adorar, nesse Teu altar, Somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui, aqui, foi a Tua presença Canta, canta Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De Te perseguir Até Te encontrar Diante da Tua glória Não podemos Vem pra Te ver Mostra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar Nos fazer queimar De novo Vem queimar Vem queimar Vem queimar Vem queimar Vem queimar Somos Tua igreja Senhor Vem queimar Salsa que só queima, que não se apaga, somos Tua igreja, Vem... Saça que só queima, que não se apaga, somos Tua igreja, Somos Tua igreja, Vem, vou te adorar, Pai Neste teu altar Só no sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a tua presença Meu Deus Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos Nunca, nunca, nunca Pai De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos Ficar de pé Vem Deus, vem Deus Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Vem Deus, vem Deus Eu quero queimar Eu quero queimar Eu quero queimar No fogo do Espírito Santo Aí Comece a falar com o Espírito Santo Invoque esse fogo que queima Vem, 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 vem Clame, 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 clame pelo fogo de Deus Abraça o teu corpo Espacinho, abraça o teu corpo Manda teu fogo Queimar de novo Manda teu fogo Queimar de novo Manda teu fogo Queimar de novo Manda teu fogo Abra os seus braços Como criança que recebe Clame Manda teu fogo Queimar de novo Clame, 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 clame Manda teu fogo Queimar de novo Manda teu fogo Foi a tua presença Meu Deus Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos Nunca, 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 nunca De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo Não deixe o fogo esfriar, Senhor Não deixe o fogo esfriar No meu coração Eu quero ser avivado Todos os dias, Espírito Santo Todos os dias, meu amigo querido Eu quero ser incendiado Pelo teu fogo, Senhor Eu não quero desistir Nunca, 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 nunca Eu quero ser um homem cheio Do fogo De pentecostes Amém Amém Foi a tua presença Que nos trouxe Que nos trouxe aqui, Senhor Nunca, Deus De te perseguir Até te encontrar Cante da tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer reinar De novo Aleluia! Aleluia!